Nesse vídeo, você vai saber a diferença entre funções de JavaScript comuns e Arrow Functions. Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, e se você é novo no canal e gosta de entender realmente como JavaScript funciona, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E nosso assinante Jackson Samuel sugeriu um vídeo em que explicássemos a diferença entre funções de JavaScript normais e Arrow Functions. Há, sim, diferenças, principalmente em alguns casos de uso, e a sugestão foi realmente para saber quando usar uma e quando usar outra, e as principais diferenças entre a função normal e a Arrow Function no dia a dia da codificação front-end. Já indo direto ao ponto, Arrow Functions são possíveis desde ECMAScript 2015, também conhecido aí como ECMAScript 6 ou ES6, você já sabe do que eu estou falando. Arrow Functions são sempre funções anônimas, esse é um dos motivos porque são bastante usadas como funções de callback, e elas tratam deles de maneira completamente diferente. Para começar, vamos ver a sintaxe de Arrow Functions, que permitem obter o mesmo resultado de código com menos linhas, consequentemente com menos digitação. Para evidenciar as diferenças de sintaxe, vamos usar algumas funções de escrita pré-ES6 e fazer suas contrapartes com Arrow Functions. A primeira grande diferença é que não é preciso usar a palavra-chave function, ela é assumida. Mas então, como isso vai ser interpretado corretamente? Como visto, Arrow Functions são sempre funções anônimas, então, nesses casos em que seriam funções não anônimas, é preciso atribuí-las a alguma variável ou constante. Aí vem a presença da famosa seta gorda ou fat Arrow, que é composta por um símbolo de igual seguido de um maior que. Aqui no editor eu estou usando uma fonte que deixa ele bonitinho, mas é simplesmente um símbolo de igual seguido de um maior que. Para casos de funções com somente uma instrução, a palavra-chave return também não é necessária. O retorno é implícito. Tudo depois da fat Arrow é assumido como retorno. E também não é preciso usar chaves. Olha que coisinha bonita. Tudo ficou somente em uma linha. Nesse outro exemplo, para fixar, vamos novamente fazer os passos para converter a função em Arrow Function. Então vamos copiar ela aqui, comentar de cima. Primeira coisa, não precisamos da palavra function, mas precisamos sim fazer uma atribuição. Então const, o nome da função que estava mesmo. Na frente, a fat Arrow. E não precisamos também da palavra-chave return e nem das chaves. Aqui dá para mostrar que uma outra diferença de sintaxe é que quando é somente um parâmetro, o parênteses pode ser omitido. Em funções dessa natureza, o pessoal que gosta de sintaxes ainda mais enxutas, chega a substituir o nome do parâmetro por x ou alguma coisa do tipo. Vamos a um outro exemplo. Aqui essa função só retorna um número aleatório. Então, para ver essa conversão em Arrow Function, vamos copiar a função. E aí, como a gente viu, não precisa de function. Atribuir aqui uma constante ou variável com o nome, colocar a seta gorda e tirar as chaves. O return também não é necessário e tudo pode ficar em uma só linha. Aqui o que eu queria evidenciar é que no caso de não haver parâmetros, coloca-se o parênteses vazio. Vamos para mais um exemplo? Dessa vez mostrando como usar Arrow Functions em funções anônimas de callback. O que é bem comum de se fazer e de se encontrar em códigos alheios. Então, é simplesmente um event listener para clique que dá um console.log. Algo bem simples para a gente entender que é a coisa. Vamos copiar para fazer essa conversão. E você já deve estar craque agora nos nossos exemplos. Simplesmente a gente omite a palavra function. Quando não há argumentos, parênteses vazio. E elimina as chaves. Aí fica desse jeito lindão que é somente com uma linha de código bem enxuta. Lembrando que para casos em que há mais de uma instrução, é sim preciso usar as chaves. Então, se aqui além de console fosse fazer alguma outra coisa, qualquer coisa, ficaria desse jeito com chaves. Se tivesse um retorno, coloca-se a palavra return normalmente. Mas aqui nesse exemplo não é o caso. Mas Arrow Functions não foram criadas somente para que pudéssemos economizar algumas tecladas durante o dia. Há uma outra diferença gritante. Arrow Functions redefinem como this é tratado dentro da função e, consequentemente, altera completamente o seu uso. Vamos escrever duas funções bem simples. Cada uma com uma sintaxe. Ambas somente fazem o log do this. Então a primeira usa a tradicional sintaxe e a segunda a Arrow Function. Fazendo a chamada das duas aqui e salvando o arquivo, o que a gente vai ter lá no retorno são resultados completamente diferentes. Perceba a diferença no retorno de cada this. O primeiro é o objeto window, o segundo um objeto vazio. Arrow Functions não tem seu próprio this. Vamos a outro exemplo para evidenciar isso melhor. Dessa vez, trabalhando com classes. Se você não estiver acostumado a trabalhar com classes, assistir ao nosso vídeo sobre classes em JavaScript, que está aparecendo no card aí agora, vai ajudar bastante a entender a coisa. Então temos aí uma classe fictista chamada Person. Tem um construtor que vai receber um parâmetro de nome. E aí duas funções. Uma usando a sintaxe normal ou a sintaxe tradicional, como queira chamar. E a outra usando o Arrow Function. Aqui, ambas estão dentro de setTimeout, para explicar como é usado função dentro de função, sendo uma função de callback. Então a primeira coisa é atribuir um newPerson aqui dentro de uma constante qualquer. E aí vamos chamar as duas funções. PrintNameFunction, que usa a sintaxe tradicional, e a PrintNameArrowFunction, que usa a sintaxe de ArrowFunction. Como dá para perceber, a primeira, com a função tradicional, retornou vazio, e a segunda, o nome que foi atribuído no construtor. Viu só, né? Como foi dito, this é diferente dentro de uma Function e dentro de uma Arrow Function. A função normal define this com base em onde a função é chamada. Como pode ser visto, ela é chamada aqui embaixo. Então ele aparece em branco. Imagina que tivesse aqui um console.log this.name. Isso exibiria nada. É exatamente o que aconteceu. Ele meio que está no escopo global, porque o this foi definido de onde a função é chamada. Por sua vez, this em Arrow Functions não tem essa peculiaridade. Não é redefinido, por assim dizer, estando no contexto e escopo a que a maioria de nós esperaria, mas que teve de conviver sem até não muito tempo atrás. Também há outras diferenças, como o tratamento de arguments, como lida com hosting e outros pormenores. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Essas são as principais diferenças entre uma função normal e uma Arrow Function. Como você pode notar, há sim bastante diferenças, e principalmente em casos de uso, em que uma ou outra podem ser usadas indiscriminadamente, e em compensação, há situações em que uma Arrow Function cai muito melhor. E já que o assunto é JavaScript, veja também nosso vídeo sobre classes JavaScript, bastante importante, e com certeza vai clarear um ou outro ponto aí para você também. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!